É galera! É nós de novo aqui na quadra. Aconteceu um problema galera. Esse negócio aqui ó, ele vai em cima da caminhonete e ele é de carregar, de transportar as escadas aqui ó. Os caras colocam as escadas aqui, colocam duas escadas de cá, duas de lá e colocam aquela bobinona de cabo, de fibra óptica aqui no meio ó. E aí galera, eles vindo de Goiânia para Jussara, para fazer o serviço aqui em Jussara. Esse bicho não sabe como, ele voou da caminhonete, caiu um asfalto, entortou tudo, maçou. Você vai verificar o material usado, material muito fraco. Então galera, o certo aqui, era fazer outro suporte desse modelo quality. Mas como eles estão com pressa, não tem como esperar. E eu, mas o Renato já estava preparando aqui para fazer 44 metros de torre. Já está até com os trianguinhos começando a montar aqui e tal. Nós vamos fazer 22 e depois nós vamos fazer mais 22, duas torrinhas de 22 metros. Aí nós teve que dar uma pausinha para ajudar essa galera aqui. Porque eles foram indicados, eles falaram assim ó, aqui em Jussara eu vou levar vocês no lugar. Onde resolve o problema, não importa como. Aí eles vieram aqui. Então nós vamos atender eles com muito carinho. E nós vamos aqui agora começar a desamontar isso aqui para fazer o antes e depois para vocês estarem acompanhando aí. Então não é bom meu, o Renatão vai deixar o trem do esquema ali para vocês visualizar. E nós dois vamos agarrar aqui e pôr na marcha. Vamos fazer ficar zero de novo. Não vai ficar tão modelo quality, porque não é preciso a gente trocar esse material, que é muito fraco. Mas para o serviço deles, estão servindo. Então nós vamos ajeitar aqui. Então vamos lá galera, vamos pôr na marcha. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto